Fala moçada, beleza? Bom dia! Nessas viagens de pesca o pessoal me pergunta sobre o despacho de mala e o despacho de tubo de vara. Então eu vou mostrar pra vocês nessa viagem que eu tô fazendo, tô indo pra Serra da Mesa e vou contar, explicar mais ou menos como funciona, como foram as experiências que eu já tive nessas idas e vindas aí pelos aeroportos, beleza? Fica aí, vou mostrar alguns detalhes de como faço pra transportar tubo de vara e mala com iscas e carretilhas e tudo mais, beleza? Acompanha aí! Bom galera, uma questão é o seguinte, sempre que você for viajar na região você vai ter que despachar uma mala. Essa mala vai conter todo o seu material de pesca, porque você não pode transportar materiais cortantes, perfurantes, como anzóis, facas, etc. Alicates e tudo mais dentro do avião, você tem que despachar. Então obrigatoriamente você vai ter uma mala que você vai despachar e vai também sua roupa. Eu divido metade da mala com material de pesca, minha caixa de pesca e o restante da mala em roupa, beleza? Essa mala vai ser despachada. Existe uma outra questão que é o tubo de vara. O tubo de vara, por ser um item de um tamanho diferenciado, ele é tratado por cada operadora de uma forma diferente. Por exemplo, a azul, que é a que eu estou viajando agora, ela trata como um item de esporte, tem uma taxa de uma mala a mais. Então ela custa, no caso, R$100 como uma segunda mala para transporte. Já a Alatam, por exemplo, ela trata como um item especial de custa R$140. E assim muda de cada um. Então você vai ter que conferir na sua operadora, ver qual é o tipo de produto que ela classifica. Normalmente os tubos de vara, eles são classificados de uma forma diferente e você precisa pagar por isso. O meu tubo de vara tem um dimensional de 2 metros por 75 milímetros de diâmetro. Nele cabem mais ou menos de 5 a 6 varas, então é bem tranquilo para transportar a quantidade de varas que você precisa. Se você precisa de um tubo maior, é só fazer com 100 aí que é legal e cabe bastante vara. Então o tubo de vara, ele vai ser considerado como um excedente, tá? Ele não vai fazer parte dos 23 quilos de uma mala. Você vai ter que adquirir uma outra mala, em alguns casos como um item especial, que é o caso da Alatam, por exemplo. Então a partir disso, é interessante você fazer a compra antecipada desse serviço, porque na hora é mais caro. Então o que eu fiz nessa viagem? Antes de embarcar, eu fui lá e comprei mais uma bagagem. E nessa bagagem extra, eu coloquei o tubo de vara, então tranquilo. O custo foi de R$100 para ir e R$100 para voltar. Então são R$200 a mais para o tubo de vara. Vale lembrar que se você for em mais pessoas, você pode usar um tubo só e fazer um despacho só, colocando as varas de todo mundo no mesmo tubo. Sem problema nenhum. Outro item interessante, galera, eu sempre acho bom identificar o tubo de vara. Seja ele com adesivos, mostrando que é diferente de qualquer outra coisa. Isso também faz com que eu acho que eles tenham um cuidado maior. E também eu procuro deixar um cartão meu, ou anotado, telefone, qualquer identificação com número e nome, para que por qualquer extravio ele possa ser localizado mais fácil para a gente. Então isso é importante. Isso na verdade em todas as malas. Vocês podem ver aí. Eu identifico e também identifico a minha mala com uma etiqueta, ou com um adesivo, ou com uma fita. Isso facilita na hora da restituição da bagagem, fazer com que ninguém pegue sua mala. Porque quando começa a passar as malas, é tudo meio igual. Todas são pretas, todas são escuras e alguém pode pegar sua mala. Então isso é interessante também. Sobre a mala, como eu comentei, todo material de pesca tem que ser despachado, tá pessoal? Tem gente que leva as carretilhas junto no avião, na parte de cima. Eu particularmente não levo. Eu coloco elas no meio das roupas e despacho junto, tá? Então eu separo metade da mala. Eu deixo carretilhas, materiais de pesca, bolsa. E a outra restante eu deixo todo o resto de roupa e materiais que eu preciso. Beleza? Despacho tranquilo. Nessa mochila aqui, principalmente a parte de notebook, GoPro, baterias, tudo que for frágil, eu trago comigo. E o restante eu despacho tudo. Beleza? Pra quem tá começando, nunca voou, é uma dúvida que alguns podem ter, você vai só pegar essas malas lá no seu destino, né? Na conexão, no caso aqui, que vai ser Campinas, eu não vejo essas malas. Essas malas passam direto e vão pro outro voo. Eu só vou pegar esse material quando chegar lá em Brasília, que é o meu destino final. Aí lá na saída dos materiais eu vou pegar a minha mala de volta, tá? Bom, galera, aí já tá a minha mala. Rapidão, já chegou. Aqui a bichinha. Agora é... Ó, galera, acabou de informar. Quebraram a minha mala. Olha aqui, ó. Olha aí, ó, galera, ó. Pra quebrar a minha mala já. É foda. Bom, como informaram aí, vocês devem ter ouvido. As bagagens de... Pô, quebraram feio, né? As bagagens de estilo diferentes, elas são empregas na esteira número 11. Quebraram toda a minha mala. Vamos lá. Vamos ver se tem conserto depois. Agora, né, vou preocupar com o tubo. Espero que o tubo esteja bem. A mala é muito pesada, eles jogam. Acaba batendo os pés. Complicado. Vamos lá, vamos até a esteira 11 aí. Ver se a gente acha o tubo. Olha lá, galera. Acho que... É aqui, ó. No final da esteira 11, aqui em Brasília. Tem a restituição de itens que não são normais. Olha lá o bichinho. Ah. São e salvo. Beleza? Obrigado. Na mão. Aí, galera. Tudo certo. Aqui tá ok. Também tá ok. Beleza. Agora lá a gente abre lá e vê se tá tudo certo. Bora. Valeu, obrigado. Vou almoçar isso aí. Terminando aqui pra vocês. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se ficou, deixa aí nos comentários que eu, na medida que possível, vou respondendo. É sempre bom, como eu falei, identificar. Tu veio aqui, desquebraram as duas rodas. Amassou pra dentro da mala. Só eu vou ver se eu consigo consertar. Pelo menos tá andando. A minha maior preocupação sempre é que estoure alguns zippers e caia as coisas, né? Que no caso aqui não aconteceu. Graças a Deus. O tubo tá beleza também. Eu reforço bem as pontas aqui. Como eu falei, eu deixo uma identificação. Se por acaso acontecer algum extravio, fica fácil pra identificar. E as tampas bem fechadas. Beleza? Então, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Eu vou dar um jeito de responder. Valeu, galera.